Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. Se você tem mais de 40 anos, certamente já ouviu falar do termo crise da meia-idade, ou um termo mais recente, transição da metade da vida. É quando passamos um processo de revisão e reavaliação da nossa vida diante de novas realidades. As mudanças hormonais, a independência dos filhos, os desafios da profissão, o envelhecimento e a aproximação da finitude. Alguns especialistas garantem que entre todas as transições pelas quais passamos durante a nossa existência, esta é que nos oferece maior potencial de transformação. Nessa fase da vida é comum termos realizado várias das coisas pelas quais planejamos quando jovens. Mas, mesmo diante da aparente realização, surgem alguns questionamentos. Quem sou eu, além dos papéis que exerci até agora? Em que parte da vida passei a esquecer um pouco mais de mim? Demandas sobre o sentido da vida e o que fazer no futuro promovem um mergulho nas profundezas da alma. E, ao mesmo tempo, configuram-se em possibilidade de renovação. Para responder a essas questões, muitas vezes é preciso uma viagem interna, que pode ser dolorosa e turbulenta, mas também instigante e cheia de boas surpresas. Em seu livro, 40 e picos, a viagem está só começando, a nossa convidada de hoje fala sobre a sua experiência ao passar pela transição da meia-idade. E convida o leitor ou a leitora a perder o medo do desconhecido e abrir-se ao que está por vir nesta viagem. E alerta, hein? Vai ter perrengue, mas também muitos prazeres e descobertas. A pessoa que voltar dessa viagem vai te surpreender. Gente, eu estou falando da jornalista e escritora que está aqui ao meu lado, Adriana Raz. Adriana, querida, seja muito bem-vinda ao Bate-Papo Literário. Muito obrigada, Renata. Estou super feliz de estar aqui. Eu também. E ainda mais para falarmos sobre um assunto que nos pertence, vamos dizer assim. Nos pertence. Eu te falei, quando eu li o livro, eu me identifiquei de uma tal forma porque eu passei exatamente pela mesma experiência. E eu não tinha me dado conta ainda do quão profunda tinha sido essa mudança. Parece que eu só me alertei quando eu li o seu livro. Conta para a gente como é que surgiu a ideia, o que te motivou a escrever o livro? Então, na verdade, a escrita do livro quase que não foi uma escolha. Porque eu comecei ali com uns 38 anos a perceber que tinha alguma coisa mexendo em mim. E aparentemente estava tudo certo na minha vida, eu não sabia o que poderia ser. Fiquei pensando, será que a crise da minha idade, será que existe a crise da minha idade? E aí, como jornalista, você sabe bem o que eu estou dizendo, fui pesquisar. E se abriu um universo na minha frente e uma coisa foi puxando a outra, foi puxando a outra. E eu comecei a conversar com as pessoas sobre isso. E todo mundo começou a se identificar dessa forma. Gente, isso é o que eu passei, é o que eu estou passando. E aí acabou que as pessoas começaram a dizer, tu tem que escrever a respeito? Eu já tinha quase 100 páginas só de pesquisa. Sim. Bom, então eu preciso organizar isso aqui para dar uma cara de livro. E aí que o livro surgiu. Foram sete anos de pesquisa até eu conseguir... Eu fiz duas pós-graduações nesse período para... Relacionadas a esse tema? Na verdade, foi uma em neurociência e outra em psicologia positiva, porque eu queria utilizar esse conhecimento para investigar como a gente poderia viver melhor nessa época da vida, tanto do ponto de vista do cérebro, do funcionamento cerebral, quanto da psicologia positiva busca usar os nossos potenciais para tornar a nossa vida melhor. E eu pensei, é isso que eu quero saber. E aí fui juntando, fui estudando, fui pegando aqui e ali e aí saiu o livro. E saiu o livro. O Adriana, esse termo transição da metade da vida, a primeira vez que eu li, que eu vi foi aqui no seu livro. Foi. E é um termo, vamos dizer assim, um termo técnico, né? Sim. Eu esbarrei com ele na obra de psicanalistas jungianos, que o próprio Jung passou por esse processo de individuação nessa etapa da vida. Então, a psicanálise jungiana, na verdade a psicologia analítica, ela se debruça muito sobre isso. Então, foi aí que eu comecei a ter contato, eu comecei a ver que mais gente usava, mais gente se referenciava a isso. Mas o termo crise da meia-idade, que você falou no começo também, ainda é muito usado e assusta, né? E eu lembro que a gente conversou e eu contei pra você que eu tava conversando com uma amiga, né? E a gente tava conversando sobre esse tema, a crise da meia-idade, porque eu tenho 51, você não chegou lá, mas tá no caminho, né? E o grupo todo em torno dessa idade, eu falei com ela, eu não tive crise nenhuma e tal, e quando eu fui ver, eu mudei de profissão, aconteceu um monte de coisa, porque eu quis que acontecesse, eu senti essa necessidade e quando eu li o seu livro, meu Deus, que coisa interessante, porque a Adriana também passou por essa transformação pela necessidade de viver bem mesmo, né? Você era uma pessoa, é, obviamente, mas assim, na época, né? Bem-sucedida profissionalmente, bem-sucedida na vida, mas mesmo assim, precisou passar por uma transformação. Fala pra gente um pouquinho, então, dessa história. Sim. Eu, como eu falei, eu tinha lá por volta dos 38, tinha um emprego estável, concursada, ganhava muito bem, trabalhava 5 horas por dia, tinha uma ótima vida de solteira, não pretendia me casar, mas comecei a perceber que tava faltando alguma coisa. coisa na minha vida, que eu não tinha mais, não arranjava mais motivo pra brilhar naquela vida que eu tinha. E eu comecei a sentir essa necessidade, começa a vir essa sensação de que eu não tenho mais toda a vida pela frente, eu não posso mais empurrar a minha satisfação, meu desejo com a barriga. Então, eu tenho que fazer essa busca. E aí, muitas pessoas, a gente tem esse preconceito em relação à crise da minha idade, como se fossem homens mais velhos andando de conversível com meninas, ou que fosse uma coisa terrível. Mas é tão somente uma transição, um momento em que a gente passa de um estágio na vida pra outro. A gente passa por muitas transições na vida. E como você falou, essa da maturidade, do meu ponto de vista, do ponto de vista de muitos dos que eu pesquisei, ela é a que tem mais potencial transformador, porque a gente tá na metade do caminho. A gente tem como base tudo que nós já passamos e tem muito caminho a ser percorrido. Tem uma outra, se Deus quiser, a outra metade da vida. A outra metade, sem dúvida. É muita coisa. Nós que estamos vivos aqui, temos perspectiva concreta de ultrapassar os 100 anos. Então, é muita vida pela frente. E a gente não pode ficar mais esperando que as coisas aconteçam. A gente tem que fazer acontecer. E uma coisa que você falou é essa coisa da vida morna, né? Essa coisa da vida... Eu não gosto muito desse termo de ficar na zona de conforto, porque parece... Mas não é isso. Não é a questão de você querer sair da zona de conforto, mas não é... De que a vida realmente faça o sentido, é o sentido da vida. A gente vai ter que fazer um breve intervalo, mas é claro que a gente volta falando mais, então, sobre estas viagens, que são duas, na verdade. São duas. Tá bom? Não saiam daí que a gente volta já, já. Olá, estamos de volta. E no Bate-Papo Literário de hoje, eu tenho o prazer de receber a jornalista e escritora Adriana Haas. Recentemente, ela lançou o livro Quarenta e Picos, A Viagem Está Só Começando, em que fala sobre sua experiência ao passar pela transição da metade da vida. Adriana, voltando então, no intervalinho, a gente conversou sobre essa questão da expressão zona de conforto. E essa expressão é uma expressão batida que eu acho que... Sabe aquelas expressões batidas que vão perdendo sentido? O tal do clichê? E você falou de uma coisa interessante. Conta pra nós aí. Na verdade, a zona de conforto não é um problema. A gente busca o conforto. A gente deve buscar o conforto, se sentir bem na nossa pele, no que a gente faz, no ambiente que a gente vive. O problema é a zona de comodismo, que é quando a gente fica num lugar que não nos traz essa satisfação e ainda assim não conseguimos sair dela, não conseguimos ir em direção ao conforto. Em direção... Maravilhoso isso, gente. Gostei. Vamos falar então... Na verdade, o livro começa falando de duas viagens, né? Uma viagem simbólica, uma viagem interna e uma de viagem, de fato, que aconteceu para que você pudesse refletir e trabalhar essa transição. Fala pra gente. Essa coincidência de viagem foi muito na intuição e acabou dando muito certo. Eu costumo falar, e coloco no livro, que quando a gente está mais aberta a possibilidades, conseguimos enxergar coisas que estavam ali, só que na pressa do dia a dia não percebe. E aí eu já estava pesquisando esse tema e resolvi um dia fazer a minha primeira viagem sozinha, que não fosse a trabalho ou a estudo. Minha primeira viagem sozinha a lazer aos 45 anos. E eu achei que não ia ser desafio nenhum, porque eu faço muitos programas sozinha. E quando eu comecei a planejar aquilo, eu vi o quanto estava sendo desafiador. Porque existe uma crença internalizada no nosso inconsciente de que mulheres sozinhas são fracassadas. E eu já era casada, meu marido não se importou, e eu resolvi fazer essa viagem, uma viagem completamente diferente de todas as que eu já tinha feito. E durante o planejamento já eu comecei a perceber que estava muito diferente aquela viagem. E quando eu estava lá, eu consegui aplicar isso tudo que eu estava pesquisando. Então eu falo que essa viagem foi o meu rito de passagem pela maturidade. Porque eu consegui assentar, consegui ver onde é que eu estava na transição, porque qualquer transição de vida tem três fases. Eu consegui me localizar, consegui ver quando é que eu comecei, quando é que eu retrocedi. Porque eu fui pesquisando na medida que eu atravessava. Então eu não sabia como é que estava acontecendo. Se eu tivesse mais informação antes, teria sido muito mais fácil, mas as coisas são como tem que ser. Claro. E aí acabou sendo uma viagem de transformação interna e externa. E foi absolutamente inesperado para mim, tanto que agora eu estou escrevendo um workbook sobre viagens transformadoras, que é um planejamento de viagem para mulheres maduras que querem viajar sozinhas pela primeira vez e querem associar isso, transformar com o seu rito de passagem pela maturidade. Terminei agora há poucos dias de escrever e fazer a redação. Que bacana. Ele foi para a diagramação agora. Fiquei muito feliz com o resultado. Ele ficou maior do que eu pretendia. Mas eu comecei a escrever, começou a me dar aquela... Porque todo mundo ama viajar, né? Difícil alguém não gostar de viajar. É verdade. E aí eu descobri que pode ser uma ferramenta poderosíssima de autoconhecimento. Aí é, né? É, completamente. Se a gente se dispuser a ir além do óbvio, do que todo mundo faz, do que todo mundo vê, do que todo mundo fotografa, é um processo extremamente transformador. E se a gente estiver sozinha, principalmente, que é desafiador, mas também tem muita liberdade, é fantástico. E é interessante como a viagem casa com o tema, né? Com o tema de transição. Porque uma viagem é esse ir, né? É você ir ao encontro de uma coisa que você não conhece ainda. Do desconhecido, mas que você quer muito conhecer, né? Você não vai viajar para um lugar sem querer conhecer. Então você quer muito conhecer. Então, essa sua viagem, realmente, ela é, de fato, uma viagem, mas também muito simbólica. E é interessante como o livro vai seguindo as duas coisas. Ali no começo, eu me lembro de uma passagem que você vai, na primeira vez que você vai almoçar sozinha, e você vê as pessoas olhando aquela mulher sozinha, almoçando, e você se sente desconfortável. Sim. Mas ao longo da viagem, isso vai se tornando, para ti, uma coisa tranquila. E aí vem essa transição junto, né? Essa transição ali da metade da vida, que a princípio a gente também se sente desconfortável, parece que a gente não está cabendo ali mais, mas aos poucos a gente vai se situando mesmo, e se sentindo bem. Como é que foi para você, então, essa transição? Durante a viagem ou durante a vida mesmo? Para mim, a transição foi... Ela pode ser de dois tipos, as transições de vida em geral. Elas podem vir de dentro para fora, que é quando os sentimentos começam a se mexer ali dentro. E aí, então, nós fazemos as mudanças externas, ou o contrário, quando uma mudança externa vem e atinge aquilo que estava mexendo ali e a gente queria deixar quietinho. E aí, normalmente, é quando explode a crise. A minha, por sorte, foi do primeiro tipo. As coisas foram acontecendo por dentro, eu sempre fui muito racional, comecei a pesquisar, comecei a ver o que estava acontecendo, comecei a ir aos poucos. E acabei mudando praticamente toda a minha vida. Eu me casei aos 40 anos, eu mudei completo, pedi demissão do emprego, que era o emprego dos sonhos para muita gente. Quando eu pedi demissão, quando ficaram sabendo na empresa, as pessoas vieram me perguntar o que estava acontecendo comigo. Minha família foi contra, todo mundo dizendo que eu estava maluca. Mas eu sentia que era aquilo que eu precisava descobrir mais da vida, como uma viagem. Eu precisava ir ao encontro do desconhecido, porque é totalmente desconhecido, e ver o que havia lá para mim. Eu sabia que tinha alguma coisa para mim. E tinha esse desejo que eu havia há muito tempo abandonado, que era de ser escritora. Quando eu era criança, eu tinha meu livrinho de poesias. Só que, ao longo da vida, a gente começa a crescer e abandonando esses sonhos para abraçar esse que eu chamo de roteiro tradicional do sucesso, que é constituído por uma série de regras e normas muito claras sobre o que leva ao sucesso ou a fracasso. Então, você tem que se adequar àquilo. E, se você quiser escapar, corre muito risco. Então, as mulheres, eu falo em mulheres porque eu direciono especialmente para mulheres, embora os homens também passem por isso. Porque as mulheres da nossa faixa etária dificilmente não passaram por isso. Por esse encaixe nesse roteiro tradicional do sucesso. E aí, hoje, o que acontece? Quando nós nos vemos questionando isso, a essa altura da vida, as pessoas falam está louca. Verdade. Não está mais em idade de fazer esse tipo de coisa. Não é mais adolescente. A essa altura é suposto que nós deveríamos estar só aproveitando a vida. Até o final. Só que o final ainda vai demorar um pouco. Até o final. A gente vai fazer mais um pequeno intervalo e a gente volta falando sobre a maturecência. Tá bom, então. Não sai daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta. E no Bate-Papo Literário de hoje, eu tenho o prazer de receber a jornalista e escritora Adriana Haas. Ela lançou recentemente o livro Quarenta e Picos. A viagem está só começando. Em que fala sobre a sua experiência ao passar pela transição da metade da vida. Eu estou aqui com o nome do psicólogo, que é Ken. Deixa eu estar certo. Ken Dichtwald. É isso mesmo? Que ele criou um termo que chama middle sense. E que você traduziu como maturecência. Então, isso que nós passamos aí nessa transição da metade da vida a partir... Acho que a partir dos 40... O meu foi 40... Travadinha. Travado. Eu fiz 40 anos. Eu estava de férias. Eu estava lendo um livro da Marta Medeiros. Já te contei. E aí, eu falei, meu Deus, é isso que eu quero fazer. Eu quero voltar a escrever. Formação de jornalista. Eu tinha acabado indo para uma outra carreira paralela. Eu quero escrever. Gente, eu acho que deveria ser 12 de janeiro e o meu aniversário é dia 9. Assim, uma coisa... Olha que coisa doida, né? E tudo mudou. 180 graus de lá para cá. Só que assim, dá medo? Muito. Muito medo. Porque é praticamente você começar, pelo menos na minha questão profissional e na tua também. É começar do zero, né? E agora? Tem que ter um novo planejamento, né? Sim. E não é só começar do zero, Renata. É começar do zero numa fase da vida em que todo mundo desacredita que nós possamos recomeçar. Inclusive nós. Porque para tomar essa decisão, tem que ter muita coragem. Não é fácil vencer esses nossos medos de que a realidade comprova que é muito difícil para mulheres mais velhas no mercado de trabalho. É visto que mulheres mais velhas são menos produtivas, são menos ágeis, já não dão tanta conta. Então, a gente tem isso em nós. Então, é preciso muita coragem para, nessa maturecência, abraçar esses novos desafios. E a maturecência, ela é... eu gosto muito dessa palavra porque é como se nessa fase nós passássemos por uma segunda adolescência. Em que nós estamos passando por mudanças físicas, hormonais e também por questionamentos existenciais. Assim como na adolescência. Só que isso é... não é visto, não é considerado no modelo de desenvolvimento humano. Tem a infância, primeira, segunda e terceira. A adolescência e a vida adulta. A adolescência, vida adulta e depois só a velhice. Como se não houvesse transformação nesse período que é enorme a vida toda praticamente. E tem, tem muitas transformações e nessa fase especialmente porque nós estamos envelhecendo, vemos nossos pais adoecendo, as pessoas morrendo. A gente tem consciência sobre a nossa própria morte que está se aproximando. Filhos se tornando independentes, mudanças profissionais, mudanças conjugais de relacionamento. É um turbilhão de coisas acontecendo que é muito fácil juntar tudo para se transformar num estopim para uma transição. Exatamente. E uma coisa que, assim, eu fiquei muito encantada, já te falei com o livro, porque... Muitas vezes eu me senti sozinha nesse processo. A gente... Sozinha que eu digo assim, acho que só eu que estou passando por isso. Não é que as outras pessoas não dessem bola, nem nada disso. Mas assim, meu Deus, acho que é uma coisa minha. Ninguém mais está passando por isso, né? E aqui eu vi... Meu Deus, tem mais uma. E acredito eu que você já tenha achado através do livro, mas muitas, né? Conta para a gente, assim, como é que foi esse processo para você até escrever o livro? Você se sentiu sozinha? Você se sentiu amparada? Como é que foi? Eu me senti muito sozinha. Porque ninguém fala a respeito. Todo mundo quase passa. Tem pesquisadores que dizem que todo mundo passa. Eu não gosto de generalizações. Então, é um dia que muitas pessoas passam. Só que ninguém fala a respeito. Principalmente porque nós associamos os nossos problemas, nossas turbulências nessa época, a algumas coisas isoladas. Então, ah, isso é problema no meu trabalho. Eu estou me sentindo mal porque eu estou com um problema no relacionamento. E a gente fica no meio de uma constelação de problemas isolados e não percebe que o fato é que nós estamos em transição. Nós estamos mudando. Só que difícil para nós é como se nós fôssemos uma coisa cravada em pedra. Nós somos assim e não nos vimos a possibilidade de mudar a essa altura da vida. É como se isso fosse um contrassenso. E toda mudança envolve perdas. Não tem como você só ganhar com as mudanças. Para você conquistar coisas novas, está aqui no livro também. Tem algumas perdas, tem algumas mortes, vamos falar assim. Que é preciso passar por isso, né, Adriana? E é muito difícil abrir mão de coisas. Quando eu pedi demissão do meu trabalho, eu tive que abrir mão. Foi muito difícil, uma decisão muito difícil. E por muito tempo eu pensei se eu tinha tomado a decisão certa. Porque não existe escolha definitiva. Ah, isso a partir de agora você vai mudar e vai começar a dar certo. Não existe certeza. Exatamente. Não existe caminho certo. Tem o Rabino Newton Bonder que fala que o futuro é uma corda estendida no infinito. Você não sabe se ela está lá. Tem que se jogar e tentar alcançar. Mas não tem nenhuma certeza. Bom, você está passando ainda por essa transição, né? Como é que você considera a sua etapa agora, vamos dizer? Na verdade, eu acho que eu já terminei. Aquela fase aí. Porque a terceira fase e a última das transições é o reescrever uma nova história. Então eu acho que eu já estou nessa fase. No entanto, uma coisa que eu aprendi, tanto em relação a viagens, quanto em relação a transição, que a gente não pode perder o espírito de viajante. Que é o estar sempre aberto, é não se acomodar em um novo lugar, uma nova zona de comodismo. Eu deixei de ser uma coisa, me tornei outra, então eu me agarro com unhas e dentes naquilo que eu me tornei e passo a ser estanque ali naquele lugar. E não é assim. Nós temos que nos manter permeáveis para outras mudanças. Porque a vida vai mudando, a vida é cheia de transições. A vida nos oferece muitas possibilidades. E se nós não tivermos abertas, não enxergamos. Adriana, então se essas mulheres... Está mais endereçada as mulheres mesmo, né? Quiserem conhecer a sua história e certamente se identificarão, né? Se elas tiverem 40 mais, como é que faz para adquirir o livro? O livro está... Ele tem a versão impressa, tem a versão digital também. Tem os links para ele lá no meu Instagram, que é adri.ras. H2AS e um S de sapo. Também tem para assinar minha newsletter, que eu faço uma newsletter semanal, atualizando os assuntos do livro, principalmente em relação ao que as mulheres me contam sobre ele, as percepções delas. Então tem uma newsletter semanal também. Então, e se quiser também me seguir no Instagram. No Instagram. Se você... Se te seguir no Instagram, vai conseguir achar todas essas questões do livro, da newsletter. Sim, inclusive no Instagram, eu uso meu Instagram para falar a respeito disso, que é um assunto muito complexo, muito amplo, infinito, para eu ficar só no livro, só uma newsletter, então o meu Instagram também serve para isso. Então tá, adri.has. Isso. Adriana, obrigada, querida. Sucesso para nós. Muito sucesso para nós. Mulheres acima dos 40, dos 50. Só na potência. Só na potência. E eu conversei hoje com a jornalista e escritora Adriana Haas. Mas antes de terminar o programa, quero fazer um agradecimento especial aos parceiros do Bate-Papo Literário. Eu quero agradecer ao Estudo Morgana Anacleta, especializado em sobrancelhas e beleza, a Academia Toia, que há 43 anos mantém o nosso corpo em movimento, e a editora Vitelli Publisher, que ajuda a escrever a história de quem escreve suas histórias. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na UNITVSC. Mas você também pode assistir o programa pelo canal no YouTube chamado Bate-Papo Literário com Renata Balbon. Vá lá e inscreva-se. Muito obrigada pela companhia de vocês. Espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá.